E o governador de São Paulo, João Dória, esteve na região hoje. Durante visita, Dória disse que a Anvisa deve definir o uso da Coronavac em crianças a partir de 3 anos ainda essa semana. O governador também anunciou investimentos na educação. O primeiro compromisso foi em Monte Aprazível. O governador anunciou investimentos na área da educação como a inauguração de uma creche escola na cidade, com investimento de 1 milhão e 600 mil reais. O local conta com berçário, salas de atividades e deve atender 150 crianças de 0 a 5 anos a partir de fevereiro. É o dinheiro sendo aplicado corretamente nas mãos deste homem. Este homem que fez e está transformando o nosso estado com todo esse investimento, com toda essa firmeza. E isso, como o Geninho colocou aqui, começou a acontecer lá atrás. Além disso, autorizou a construção de uma unidade escolar infantil em Nova Aliança, investimentos em estrutura para a climatização de quatro escolas da região de Rio Preto, a ampliação de creches em dez municípios e equipamentos para escolas de Tanabi. Até março, o estado terá inaugurado pelo menos 191 creches. A transformação da educação em São Paulo, saindo de 364 escolas de tempo integral e saltando para 2.048 escolas de tempo integral, de 100 mil alunos para 1.122.000 alunos em regime de escola integral, aprendendo e sendo preparados para um futuro melhor. Um orgulho para São Paulo e uma demonstração clara, que se São Paulo tem jeito, o Brasil também tem jeito. Durante coletiva de imprensa, o governador também falou sobre a possibilidade de vacinar as crianças de todo o estado com a Coronavac. Nesta semana, a Anvisa estará reunida para deliberar se permite ou não que a Coronavac seja na dosagem adequada, seja liberada para o atendimento de crianças de 3 a 11 anos. Coronavac que já está vacinando crianças no Chile, 1 milhão e 800 mil crianças já foram vacinadas no Chile, aqui no nosso país vizinho, e já 1 milhão e 100 mil crianças foram vacinadas no Equador com a vacina Coronavac. Sobre a possível implantação de pedágios em três rodovias da região, uma consulta pública foi feita para definir a questão. Com o encerramento dessa consulta pública, todos aqueles, tanto a sociedade, a população, as lideranças locais, o presidente Carlão, o deputado Geninho, os prefeitos, puderam dar oportunidade de fazer essa contribuição. Eu acho que o que o governo tem colocado é que nada será imposto. Tudo aquilo que puder ser feito dentro da linha de investimentos para a região, será feito. Na sequência, João Doria seguiu para a cidade de Macaubau, onde entregou um novo centro de convivência do idoso com capacidade para atendimento de 200 pessoas. No local serão oferecidas atividades socioeducativas de lazer, esporte e convívio social. Além de anunciar investimentos na área da educação no valor de 8 milhões e 600 mil reais, João Doria também participou em Rio Preto, no SBT Interior, de entrevista exclusiva para o programa Tela Política da plataforma Tela 2. No bate-papo, assuntos como eleições presidenciais, pandemia e o cenário político para 2022. Aliás, eu vim para a política para enfrentar Lula e venci. Lula, Fernando Haddad e Dilma Rousseff. Dilma era presidente da República em 2016, Lula não estava preso e Fernando Haddad era prefeito da cidade de São Paulo. Eu saí da minha zona de conforto como empresário e falei, eu vou para o fronte. Eu não vou me conformar, o PT roubando o país, fazendo o petrolão, assaltando os corpos públicos e dizendo que os fins justificam os meios. Enquanto eu tiver saúde e vida, eu vou tentar ajudar o meu país e o meu povo. E essa entrevista completa você confere na nossa plataforma digital tela2.com.br a partir de sábado já no período da manhã e na TV também no sábado a partir das 7h15 da noite.